Bom dia, pessoal. A nossa aula está sendo gravada. Para os nossos amigos aí que não podem estar participando, a gente já recebeu recadinho de alunos que estão no médico, outros problemas podem ter acontecido, né? Mas a gente está aí gravando a nossa aula para depois você ter como assistir de novo. Logo antes de começar a gravação, que eu dei bom dia particular para alguns alunos, até conversei com alguns sobre a atividade que a gente passou uma avaliação aí do terceiro trimestre, valendo nota. Agora, teve aluno que ainda não entregou, mandei recadinho no particular, no Positivo On, alertando esse aluno que o trabalho dele ainda não chegou. Porque, às vezes, o aluno acha que mandou, mas o trabalho não chegou. Eu tive trabalhos que recebi por e-mail, recebi tranquilamente. Eu tenho aluno que tirou foto do arquivo e mandou através de foto. Como teve gente que mandou o arquivo, né? Do jeito que eu mandei, ele respondeu e me enviou de novo. Sem problema nenhum. Hoje, já tem agendado para a gente uma segunda avaliação. Essa segunda avaliação é do caderno de atividades de vocês. A página 12. Tem três probleminhas onde você vai responder esses três probleminhas lá no caderno de vocês. Então, vocês vão responder, vocês vão tirar a foto, né? E enviar para a professora, sem problema nenhum. É só te fazer responder, tirar foto, envia lá por atividade de agendamento. Tudo bem? Então, para quem está chegando agora, repetindo, é uma atividade avaliativa, que vale nota. Está lá no caderno de atividade, na página 12. O prazo de devolução já está lá agendado para você. Você vai ter noção. Então, não deixe para a última hora, para não acontecer igual aqueles colegas que tiveram problema semana passada. nossa, acabou chegando com atraso porque teve médico, teve uma correria e ficou com problema. Então, vamos tentar evitar esses constrangimentos. É só correr e fazer logo. A professora já agendou hoje, então vai lá e corre e vai fazer. Hoje nós vamos começar a matéria de proporcionalidade. Ah, professora, é novidade? Não, a gente aprendeu no ano passado. Quando eu introduzi para vocês a regra de três, o que nós aprendemos no ano passado? É grandeza, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e grandeza que não tem proporção nenhuma. Deixa eu dar um exemplo de cada um para depois a gente pegar a nossa apostila. Que a gente vai trabalhar a apostila na página 32 para ver essa introdução dessa matéria. Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Porcentagem, por exemplo, é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque eu tenho um produto lá que ele custa 100%. Ah, é 200 reais, 100%. Eu quero saber quanto custa 20%. Se eu diminuir a porcentagem, o valor também vai diminuir. Então, se eu diminuo o valor, diminuo o valor, diminui a porcentagem. Grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque as duas comunas estão diminuindo na mesma proporção. Uma receita de bolo. Eu quero fazer um bolo para 20 pessoas. Eu gasto tantos ovos. Eu vou fazer para 40 pessoas. Então, eu aumentei o número de pessoas. Claro que eu vou ter que aumentar a quantidade de ovos que eu vou gastar no meu bolo. Então, se eu estou aumentando as duas colunas na mesma proporcional, estou falando de uma grandeza diretamente proporcional. E o que é grandeza que não tem proporção nenhuma? Por exemplo, a minha idade e o tamanho do meu pé. eu tenho uma idade. O meu pé é de um tamanho. Tem coleguinhas aí que estão me ouvindo agora que é muito mais novo do que eu e calça muito mais do que eu. Por quê? Porque meu tamanho... Ah, Maria Luísa, logo por quê que Maria Luísa riu, né? Porque ela é muito mais alta. Ela é alta mais alta do que eu. Um pouca coisa. Mas calça muito mais do que eu, né, Maria? Então, para você ver. Caio, eu sou maior do que você. E calço menos do que você. Então, é uma grandeza o quê? Que não tem proporção nenhuma. Caio pequenininho com um pezão grande, né, cara? Eu sou maior do que caio e tenho um pé pequenininho. Eu calço só 35. Olha, cara, que diferença. Então, é uma grandeza o quê? Que não tem proporção nenhuma. É igual, por exemplo, idade e peso. Eu tenho uma idade. Tem gente aí que tem uma idade muito menor. Claro, a maioria, todo mundo aí tem uma idade menor do que a minha. Mas tem gente aí que talvez pesa mais do que eu. Então, peso, peso e tamanho, peso e idade, não tem nada a ver. Tem gente com dois metros que está pesando a mesma coisa que alguém que tem um metro e meio. Então, não tem proporção nenhuma. Não tem nada de proporção. E o que é uma grandeza inversamente proporcionar? Vamos pensar no carro. Velocidade do carro. 40 km por hora o carro faz, ele gasta 3 horas para ir de uma distância a outra. Então, ele gasta. Fazendo 40 minutos, 40 km por hora, ele gasta um tempo para chegar em determinado lugar. Se ele aumentar a velocidade dele, aumenta a velocidade de 40 para 80, dobrou a velocidade. O que vai acontecer com o tempo? O tempo não vai dobrar. O tempo vai cair pela metade. Isso a gente chama de grandeza o quê? Inversamente proporcional. Enquanto um dobra, o outro cai pela metade. Mesmo que é 2. Multiplica por 2, divide por 2. O 2, a quantidade de 2, ele é a mesma. Porém, aqui está multiplicando por 2 e o outro lá está dividindo por 2. Então, a grandeza o quê? Inversamente proporcional. Onde um lado sobe e o outro diminui. Aí, compartilhando a nossa tela, lado positivo, positivo, que vocês vão ver comigo, que lá nessa atividade do positivo, vocês não estão conseguindo visualizar, né? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos colocar de novo. Esse compartilhamento aqui, porque a tela está errada. Vamos lá? Deixa eu só visualizar aqui com vocês. Para a gente compartilhar. Não. Rapidinho. Deixa eu abrir a... Vocês estão visualizando a tela? Não, né? Estão? Todo mundo está conseguindo ver a tela do positivo? Ou não estão? Não está não, né? Então, deixa eu olhar aqui de novo. Ah, agora vai vir. É porque tinha tempo que eu não estava usando. Agora sim. Agora vamos lá. Nessa compartilhamento de tela, que é onde vocês... Ah, professor, eu estou usando a postila, né? Nem precisava. Só que aqui, para a gente conseguir visualizar, é melhor. Né? Até para quem não está nos acompanhando hoje, que depois vai conseguir nos acompanhar, ele vai conseguir visualizar a nossa transmissão do nosso exercício, né? Então, vamos lá. Nesse compartilhamento de tela, gente, a gente vai começar a ver o quê? A matéria que nos interessa te... Proporcionalidade, como eu disse para vocês, tá? Nós vamos ver... Alguém ligou o microfone? Desliga para mim aí, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque a página também está atrasada. Só para acertar a página aqui para vocês. Nós vamos falar na página 32. Proporcionalidade, que é o que a gente... Eu acabei de falar antes na revisão. Mas a gente vai ver o quê? Algumas situações que no nosso dia a dia está muito ligado conosco. Então, quando eu falei agora do carro aí, quando a gente está dentro de um carro, tem hora que a gente sabe quando o nosso... Quem está dirigindo está acelerando, quando ele está diminuindo a velocidade, porque tem lugares também que não admite. Quanto mais rápido, quanto mais rápido ele vai, ele gasta o quê? Menos tempo para chegar onde ele tem que chegar. Isso é normal. Porque é uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Aí, quando eu falo lá do bolo, quando eu falei ali da proporção, são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Tem gente que acha que grandeza diretamente é quando está sempre todos os dois lados aumentando. Aí, quando os dois lados diminuem, ele acha que não é. Se os dois lados aumentam na mesma proporção, diretamente. Se os dois lados diminuem na mesma proporção, também é diretamente. Então, vamos completando aí para a gente entender. Nessa atividade aqui, eu tenho lá 10 minutos, eu tenho aqui 80 kilocalorias. O que está acontecendo? 10 aumentou para 80, 20 aumentou para 160. O que ele está fazendo? Ele está multiplicando por 8. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 20, 120. 8 vezes 30, 240. 40 vezes 8, 320. Então, você percebe o quê? Que as colunas estão todas o quê? Multiplicando por 8. Então, é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Não. Vamos fazer de conta aqui. 10 para 30. O 10 multiplicou por 3 para dar 30. Então, 80 multiplica por 3 para dar 240. Eu quero comparar a segunda coluna com a última. 20 aumentou para 60. Então, 20 multiplicou por 3. O que eu tenho que fazer? 160 multiplicar por 3. Por isso que dá 480. Então, eu chamo aqui de grandezas o quê? Diretamente proporcional. Que eu posso olhar a coluna, como eu posso olhar assim, ó. A coluna eu olho o quê? A linha de cima com a linha de baixo. A linha de cima com a linha de baixo. Como eu posso olhar coluna por coluna, ó. O número que está do meu lado, de frente a mim, e o número que vai ficar de frente ao outro. Também está sempre na mesma proporção. Aí, ele diz o quê? O que acontece com o número de quilocaloria quando nós dobramos a atividade? Se eu dobro a atividade, o que vai acontecer com quilocaloria? Também vai dobrar. Então, automaticamente, também vai dobrar. Acontece por quê? Porque eu estou falando de uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Depois, ele pergunta, o que ocorre com o número de quilocalorias? Quando nós triplicamos? Vai triplicar do mesmo jeito. Ah, e quando eu vou dividir pela metade? Vai dividir pela metade também. Por quê? Porque eu estou falando de uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Aí, se eu for olhar lá no gráfico, o que vai acontecer com isso aqui? Se eu for marcar lá o 10, se encontra com 80, o 20 com 120, eu vou perceber que os pontos vão ficar alinhados. Por que eles ficam alinhados? Porque se é uma grandeza diretamente proporcional e está crescendo, ela vai crescer na mesma proporção. Eles crescem numa mesma direção. Se fosse inversamente proporcional, eles iam decrescer, cair numa mesma proporção. Neste caso aqui, como está aumentando, por isso que o nosso gráfico... Ai, Maria, bom dia. Você conseguiu entrar, né? O nosso gráfico, ele está o quê? Crescendo. O nosso gráfico cresce para indicar o quê? Que eu estou falando de uma grandeza diretamente proporcional. Foi isso que acontece quando eu trabalho com a regra de 3. 10 é 80 calorias. Eu quero 10 minutos, 80. Eu quero saber um minuto quanto que é. Um minuto é X. Se eu diminuir um minuto, o que vai acontecer com as calorias? Vai diminuir também. Então, a regra é o quê? É uma grandeza diretamente proporcional. Só fazer o quê? Regra de 3. 10 está para 1, 80 está para X. Não precisa inverter ninguém, porque não é uma grandeza inversamente proporcional. Multiplico no cruz credo, eu vou ter o quê? X igual a U. Até aqui, vocês vão falar assim para mim, professor, não tem novidade nenhuma, né? Não. Não tem novidade nenhuma. Até aqui, nós estamos revisando a matéria do ano passado. Maria, a Raquel me avisou que você estava... ia se atrasar um pouquinho, talvez nem entraria. Mas seja bem-vinda participar da nossa aula de hoje, tá? Pode ficar tranquilo. Nós aprendemos no ano passado, tudo para chegar aonde? Em regra de 3. Então, nós fizemos o quê? A gente entendeu primeiro o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional e o que é que não tinha proporção nenhuma. Tudo para a gente entender, como eu disse no ano passado para você, regra de 3, a partir de agora, ela faz parte da vida de vocês. E a gente vai usar muito agora, nessa unidade da apostila 4, a matéria com regra de 3. Problemas que a gente vai estar desenvolvendo, usando e descobrindo essas grandezas. Por isso que eu tenho que sempre fazer aquela pergunta. Está aumentando? Está diminuindo? O lado de cá aumenta, o lado de cá diminui? Poxa, aumenta aqui por 3, multiplica por 3, aqui divide por 3. Opa! Inversamente proporcional. Aqui está aumentando, multiplicando por 2, aqui também multiplica por 2. Beleza! Diretamente proporcional. Ah, aqui aumenta por 3, aqui aumenta por 4. Não tem proporção nenhuma. Então, a gente consegue identificar essas grandezas. Se é direto, se é inversamente, ou se não tem proporção nenhuma. Até aqui, a revisão está legal, está todo mundo relembrando o que a gente aprendeu ano passado. Tranquilo? É bom regra de 3, né? Porque tudo a gente faz regra de 3, né, Maria Luísa? Tudo. A gente que está aí com as aulas das Olimpíadas, que a gente não teve nem semana passada, nem essa semana, mas semana que vem vai retornar de novo, a gente viu que qualquer problema praticamente de matemática, a regra de 3 está ali. Facilita a nossa vida para a gente resolver determinada situação. Regra de 3, equação, sistema de equação, são 3 conteúdos que nos acompanham para a gente resolver várias situações, vários probleminhas em matemática. Não tem como fugir. Por isso que a matéria que ela vai, vem. Eu dei no sétimo ano e estou retornando agora no oitão. Agora a gente vai ver outro tipo de grandeza. Olha o que acontece aqui. Eu agora falo do tempo de novo. Um está para o outro. A gente acabou de ver ali que um minuto a gente tem oito quilocalorias. Então, se eu tenho dois minutos, opa, o minuto dobrou, aqui também vai dobrar. dobrou, não é assim? O que acontece? Um para três triplicou. Oito triplica para vinte e quatro. Agora aumentou a seis. Um multiplicou por seis. Então, o oito também multiplica por seis. É uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Aí eu crio aquilo que a gente aprendeu também no ano passado chamado de generalização. O que é generalização? É eu criar uma fórmula que satisfaz aquela situação. E qual é a fórmula que vai satisfazer essa situação aqui? O C. Quem é o C? É o número de quilocalorias. Então, o meu quilocalorias, ele é determinado por oito vezes o tempo. Então, se o tempo é vinte, vinte vezes oito. Se o tempo é sete, cem vezes oito. Por que que é oito? Porque eu descobri que um minuto eu gasto oito quilocalorias. Então, eu criei uma fórmula, eu criei um padrão, eu generalizei essa situação. Eu criando essa fórmula, eu posso agora fazer qualquer pergunta destinada a esse tipo de atividade e vocês vão saber me responder. Porque se eu perguntasse assim pra vocês, quantos quilocalorias ele vai fazer em mil minutos? Você vai pegar mil e multiplicar por oito. Você vai saber que ele gastou o quê? Oito mil quilocalorias. Então, a gente consegue responder qualquer situação. Por quê? Porque a gente generalizou uma fórmula, a gente criou uma fórmula pra facilitar a minha situação nesse determinado problema. Ok? E é o que a gente chama de quê? De, aí aqui, de uma grandeza diretamente proporcional. Por isso que ele fez uma relação de grandezas. Que ele também faz o quê? Esse K de quilocaloria, ele transforma numa razão. É a razão o quê? Entre duas grandezas. Quem são essas duas grandezas? É o total de calorias dividido pelo tempo que eu tenho aqui. Ok? Pra chegar naquele oito que ele me deu lá no início. Tudo bem? E o que que eu tenho aqui? Quando vocês veem a situação como essa aqui, oito está para um, é a mesma coisa que dezesseis está para dois. Essa sequência de frações que são com peças de sinal de igual, que está me dizendo que é tudo igual, que tipo de fração são essas? Vocês lembram? Qual é o nome dessas frações? Essas frações que tem aqui esse sinalzinho de igual. Vocês aprenderam lá desde o sexto ano. São frações o quê que a gente chama? Olha, eu estou dizendo que oito sobre dois é igual a dezesseis sobre dois. Como é o nome que eu dou a essa fração? Muito bem, Júlia. São frações o quê? equivalentes. O que significa frações equivalentes? São duas frações que elas têm números diferentes, né? Numerador, denominador delas não são iguais, porém, elas representam a mesma quantidade. Por quê? Porque elas foram aumentadas na mesma proporção. Oito multiplicou por dois para dar dezesseis. Um multiplica por dois para dar dois. Por isso que a gente faz soma de fração que eu falo assim, acha a fração equivalente. Fração equivalente, ela está me acompanhando. Vem na proporção. Por quê? O que é a proporção? São duas frações equivalentes. Onde, quando eu multiplico os extremos, a multiplicação dos extremos é a mesma coisa que a multiplicação dos meios. 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 1, 16. Se eu fizer aqui, 16 vezes 5, eu vou achar 80. Se eu fizer 40 vezes 2, também dá 80. Por isso que são frações equivalentes. Porque se eu multiplicar os extremos e os meios, eu tenho o mesmo valor, o mesmo produto. Isso tudo a gente aprendeu ano passado. Então, quando eles têm o mesmo produto, eu estou falando o quê? De uma grandeza proporcional. Aí, olha bem uma situação agora de uma papelaria, que o preço da impressão é o mesmo e 40 impressões, ela paga 10 reais. Então, se eu imprimir 40, ela vai pagar 10 reais. O que vai acontecer? Primeira coisa que ele faz aqui, então, ele quer saber o seguinte, se 40 ele paga 10, como é que eu vou saber quanto que ele paga em 1? Você podia ter usado a regra de 3, ó, 41, 10 está para X. Então, eu vou ter aqui, ó, 40X está para 10. O que é que eu tenho que fazer? Pegar 10 e dividir por 40. Quando eu pego 10 e divido por 40, eu jogo o zerinho fora, eu vou ter 1 dividido por 4, 0,25. Ótimo. Então, agora que eu tenho 1 é 0,25, para saber 5, é só multiplicar o quê? Pode ser 1 é 0,25. Eu multiplico 5 vezes 0,25, que eu vou ter 1,25. Eu quero 10, eu faço 10 vezes 0,25. Por quê, gente? A partir do momento que eu já tenho o valor de uma impressão, eu respondo qualquer impressão. Se eu quisesse 1.000 impressão, é 1.000 vezes 0,25. Eu quero saber 25, é 25 vezes 0,25. Eu quero saber 20. É 20 vezes 0,25. Por quê? Porque eu sei o valor de uma. Agora eu consigo fazer a tabela inteira. Mas como é que eu cheguei ao 0,25, professora? Porque eu sabia que a cada 40 eu pago 10. Então, eu peguei 10 reais e dividi por 40 para saber o valor de uma. Eu sabia que 40 eu pago 10. Ah, não é dividir 40 por 10? Claro que não. Eu vou pegar o valor, pago, e vou dividir pelo tanto que eu levei para casa para saber quanto que eu pago em cada coisa que eu levo para casa. Aí eu tenho aqui o número de impressões reduzido a metade. O que acontece com o valor? Também vai reduzir o quê? Pela metade. A mesma coisa aqui. Se o número de impressões for dobrado, o que vai acontecer com o valor? O valor também vai ser dobrado. Por quê? Porque eu estou falando de uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Aí ele pergunta, o número de impressões e o valor a ser par são grandezas? Claro que sim. São grandezas diretamente proporcionais. Aí qual é a fórmula que ele criou? O que eu acabei de falar para vocês. Qual é o valor que eu vou pagar? É o preço unitário, o valor de 1, multiplicado pela quantidade de impressões que eu vou levar. Esse N aqui é o número de impressões. Esse P é o valor que eu vou pagar no final. Então, se eu imprimir 40, eu vou fazer 0,25 vezes 40. Se eu imprimir 1.000, eu vou fazer 0,25 vezes 1.000. Então, é o valor que eu vou pagar ao final. O que eu fiz aqui? Eu generalizei, eu criei uma fórmula para resolver essa situação. Ok? Então, essas fórmulas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Aí, como eu disse para vocês, olha como os pontos ficam aliados. Que pontos são esses? São esses aqui, ó. 1 se encontra com 0,25. 5 se encontra com 1,25. 10 se encontra com 2,5. 0 fica no 0, que é lá no 100. 20 se encontra com 20. 20 se encontra com 5, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. 1 é 0,25. 2, eu pago 50 centavos. 3, eu vou pagar 75. O que vai acontecendo? Eu aumento a impressão, eu aumento o valor acertado. Mas os meus pontos continuam o quê, gente? Alinhados. Por que eles têm que estar alinhados? Porque eu estou falando de uma grandeza diretamente proporcional. Então, ela tem que crescer. Se fosse uma grandeza inversamente proporcional, os pontos iam o quê? Decrescer. Eles iam caindo. Mesmo caindo, eles caem na mesma direção. Eles caem alinhados. Que eu pego a régua e eu consigo ligar. Por quê? Porque é uma grandeza proporcional. Independente se é direta ou inversa, ela não deixa de ter proporção. Tudo bem? E aqui eu usei, quero fazer 28, eu vou fazer 0,25 vezes 28, 37. Quero 36 em pressão, 36 vezes 0,27. E eu chego a 9 do mesmo jeito. Então, essa matéria que eu estou falando aqui agora não tem novidade para vocês. É algo que vocês já sabem, que vocês têm noção, porque o ano passado nós fizemos essa matéria. O ano passado, a gente estudou para chegar na regra de 3. Como a Maria Luísa falou ali, é a matéria que ela mais gosta. Mas por que a gente aprendeu a gostar de regra de 3? Porque ela percebe que a matemática é muito mais fácil de resolver problemas quando eu uso a regra de 3. Tudo bem? Aí a perguntinha que vem agora. Agora eu falo de comida. Agora a gente está falando na questão da comida aqui agora na situação. A quantidade de comida em um prato e o preço a ser pago em um restaurante onde 100 gramas de comida custa 2,99. Tá. Eu tenho a quantidade de comida, a comida é pesada. Que tipo de grandeza vai ser essa? Pois, quanto mais eu comer, mais eu vou pagar. Então, aumenta a quantidade de comida, aumenta o valor a ser pago. É uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu dobrar o valor que eu vou... A quantidade de comida, eu vou dobrar o valor a ser pago. Tudo bem? Ok? De pessoa pra pessoa, de prato pra prato. O prato tem um peso único. O que está dentro dele, quanto mais aumenta, mais o meu, ó, din-din vai sair do bônus. Então, é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Nessa situação aqui, falei lá, ó, antes de começar a compartilhar a tela. Comentei sobre isso. A altura e idade de uma pessoa. Vamos pegar a Maria Clara aí de cobaia. Maria Clara faz de quanto? Ela tem 1,55. Tem 13 anos. Maria Clara tem 1,55, tem 13 anos. Né? A professora Maria já tem 48 anos, mas tem 1,62. Não tem proporção. Ela é muito mais novinha do que ela. vai falar assim, ainda vai crescer, professora. Acabou. Ilusão. Ela já passou da fase de crescimento, né? Ela não cresce mais. Se crescer 2 centímetros aí, mas 2 centímetros pra chegar no meu, é muito longe. Então, é uma grandeza o quê, gente? Não tem proporção nenhuma. Então, eu vou responder o quê? Não são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer, não tem proporção nenhuma. É uma grandeza sem proporção. Tempo e velocidade. Tempo e velocidade. Vamos pensar. O carro do Matheus anda 100 km por hora. O carro do Jean só anda 80 km por hora. Eles vão pro mesmo lugar. Os dois vão fazer a mesma distância. Vão andar lá 10 km. O Matheus vai fazer 10 km, mas ele vai usar 100 km por hora. O Jean também vai chegar em 100 km, mas ele vai em 80 km. Claro que quem vai chegar primeiro? O Matheus. Por quê? Quanto mais a velocidade do carro, menos tempo eu vou gastar. O Jean vai chegar também, mas vai chegar em o quê? Ele vai gastar mais tempo, porque a velocidade do carro dele está um pouquinho menor que a do Matheus. É uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Como aquele quer saber quem é diretamente, diretamente é só a letra A. Então, eu só tenho a letra A como grandeza diretamente proporcional. Porque a letra B não tem proporção nenhuma, não tem grandeza nenhuma, não tem proporcionalidade nenhuma, e a letra C é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu só vou ter a letra A como grandeza diretamente proporcional. Até aqui, gente, alguma dúvida? Agora já dá para fazer todos os exercícios que eu propus, porque vocês já fizeram a revisão geral da nossa matéria de hoje. Tudo bem? Até aqui algum probleminha, alguma dúvida? Alguém ainda com dúvida nessa parte de proporção, de razão, que a gente revisou agora? Ou está tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Bem tranquilo? Quem entrou depois, que não conseguiu pegar aí alguma coisa que a professora falou, pode ficar tranquilo, porque a aula foi gravada. Vou depois mandar para vocês o link da nossa aula. Tudo bem? No início aí, no compartilhamento, é porque eu tinha usado o positivo bom, por isso que demorou a aparecer na nossa tela, mas deu para eu te acompanhar. Então, vamos ficar de olho nessa parte de proporção, porque a vida da gente é regra de três. A gente resolve... Eu lembro quando... Eu tenho certeza que passa um filme na cabecinha de vocês quando a gente tem a mãe ou o pai que ajuda a gente nos deveres de matemática, principalmente quando a gente está lá no quinto ano, no quarto ano, que aí o pai quer tentar te ajudar a resolver um problema, ele fala assim, ah, vamos usar a regra de três. Opa, mas a regra de três tem X, você não sabe X. Aí fica naquela curiosidade, né? Que a gente fica assim, o que é essa bendita regra de três, né? Aí a menina do sétimo ano perguntou para mim, professora, existe regra de nove? Não. Existe regra de três simples e regra de três composta. Qual é a diferença de uma para a outra? A regra de três simples, a gente trabalha com duas colunas, com duas grandezas apenas. Então, eu tenho uma grandeza, eu tenho outra grandeza. A regra de três composta, eu trabalho com três grandezas. Então, eu faço três colunas, mas é só um valor desconhecido, só um X que vai aparecer. A diferença da regra de três simples para a composta é que na composta, eu tenho que pegar uma coluna e comparar com a que tem o X. A outra coluna, depois eu comparo também com a que tem o X. que a gente vai aprender, vocês vão aprender muito ano que vem, regra de três composta. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer ligar o microfone para tirar alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Bem tranquilo? Então, tá bom. Só vamos esperar um pouquinho? A nossa próxima aula agora é quinta-feira, na quinta-feira a gente se vê, a gente vai ter mais um momentinho para a gente estar conversando. Para finalizar a gravação da nossa aula, beijo, fique com Deus, mas eu ainda preciso dar um toquezinho na aula com vocês. Então, fiquem aí e me esperem. Beijos no coração de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser. Beijos e tchau! Beijos e tchau! Beijos e tchau! Beijos e tchau!